A Viação Cipó esta semana vai mostrar reportagens emocionantes sobre a fé e a solidariedade. O Natal está chegando e vamos celebrar o amor ao próximo. E a receita vai ser a cara dessa época do ano. Viação Cipó, domingo às 10 horas com reprise sábado às 8h30. Oferecimento Codemig. Com a Codemig, a integração regional chega voando. Acesse voeminasgerais.com.br Acesse voeminasgerais.com.br